Estes prémios são uma iniciativa da Global Media Group que, através da sua marca Motor24, lançou o desafio de descobrir projetos inovadores, reconhecer boas práticas, avaliar as potencialidades dos produtos existentes no mercado. Tudo o que de melhor se está a fazer em Portugal, em prol de uma mobilidade sustentável, inteligente e feliz. Este Mobi vai premiar a tecnologia de apoio que mais se destacou entre as soluções apresentadas a concurso. Convido o Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, para uma nota de abertura nesta sessão, bem como para depois entregarmos o primeiro prémio. Muito obrigado a todos, muito boa tarde, com muito gosto que me associo aqui a esta tarde. Naturalmente, cumprimentar todas as entidades que se associam, todos os conceitos de administração e hoje, que é um dia também importante pelo reconhecimento que é hoje aqui feito e também vejo aqui a Autarcas Presentes, que também é importante que todas as instituições se possam associar a este momento. Dito isto, mais uma vez felicitar e agradecer o convite para me associar convosco neste final de dia. Muito obrigado. Entregamos então o Prémio para a Tecnologia de Apoio, uma categoria que este ano contou com 16 candidatos. E o vencedor do Prémio para a Tecnologias de Apoio é a AdVolt Plug-in Electric System. Recebe este Prémio, Tânia Arete, em representação da AdVolt. Tânia, vai só dizer-nos umas palavras. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada a todas as entidades, a organização, a promoção e também todos os patrocinadores do evento. Antes de mais, gostaria de dizer que este Prémio é o reconhecimento do esforço e empenho de toda a equipa da AdVolt para a eletrificação de todos os veículos comerciais refrigerados que existem na Europa. Cerca de um milhão de veículos refrigerados. E cada um destes veículos tem uma unidade de refrigeração que consome cerca de 500 litros de diesel por mês e emite cerca de uma tonelada de CO2. Portanto, vamos continuar a fazer isto e o que precisarem podem falar comigo. Obrigada a todos. Passamos então para o segundo Mobi Award. Desta vez é para o melhor veículo elétrico. Esta categoria contou com a participação de 5 veículos. E o veículo elétrico vencedor é o veículo elétrico Alqué. Recebe o Prémio João Varela Pereira em representação da Hidromaster. Boa tarde a todos. Agradecer esta amável surpresa em nome da Hidromaster. E naturalmente também em nome da nossa representada Alck, de origem italiana. E este prémio contribui exatamente para a promoção da Alck em Portugal pela Hidromaster. Muito obrigado a todos. E o próximo Mobi vai premiar o melhor carro híbrido e plug-in. Eu peço à Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo e publisher do Motor 24, para me ajudar a entregar este prémio. Os candidatos. Nesta categoria, este ano, contámos com 15 candidatos. E o vencedor do prémio para o melhor carro híbrido e plug-in é Toyota Corolla Touring Sport Hybrid. Recebe o prémio Vitor Marques em representação da Salvador Caetano. Eu vou ser muito breve. A Toyota é realmente mundialmente conhecida por mais ter eletrificado o mundo automóvel. E no fundo, este é o reconhecimento de 20 anos, ou mais de 20 anos, desse caminho. Muito obrigado ao júri e à organização por este reconhecimento. O último Mobi, da categoria de Veículos, Produtos e Tecnologias, destina-se ao melhor carro elétrico. Peço a Emanuel Proença, administradores da PRI, o parceira desta iniciativa, para nos dirigir umas breves palavras e ajudar-me depois a entregar-o para mim. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores secretários de Estado, à representação de toda a equipa do Global Media Awards. Os meus parabéns pela organização. A verdade é que, pelo que entendo, duplicámos o número de participantes do ano passado para este ano. Já vamos com 64 participantes. Já é representativo daquilo que o setor da mobilidade, desde automóvel, as soluções de apoio ao automóvel, as soluções de apoio à energia, à transição energética, pode construir em Portugal. Portanto, estamos muito felizes, enquanto PRI, de participar nos Global Media Awards. e temos certeza que haverá muito mais trabalho a fazer para os próximos anos, para todos estes participantes e muitos mais. Pronto. Obrigada. Obrigada. Esta categoria de melhor carro elétrico este ano contou com nove candidaturas e o vencedor é o Kia Eniro. Recebe o prémio Luísa Pereira, em representação da Kia em Portugal. Muito breve. Um muito obrigado à disponibilidade de todos os jurados, nos ensaios, à disponibilidade que eles mostraram para marcar, para ajustar, etc., e pela avaliação. Muitíssimo obrigada. Vai ser um ano de grandes desafios para todos nós. Obrigada. Passamos agora para a entrega dos últimos três prémios, correspondentes à categoria de Cidades, Cidadania e Empresas e Organizações. Começamos com o prémio Cidadania e, para isso, convido José Mendes, Secretário de Estado do Planeamento, para me ajudar a entregar este prémio. Este ano, nesta categoria de Cidadania, concorreram sete candidatos e o vencedor é o projeto Move Fundão, da Bec Consulting, e Câmara Municipal do Fundão recebe o prémio Emília Pardi, em representação da Bec Consulting. Obrigada para este reconhecimento que foi dado ao Move. O Move é um projeto europeu que conta com seis cidades pilotas, entre quais o Fundão. Este é o terceiro ano do projeto e foi mais a envolver as pessoas com estas oficinas colaborativas para tentar desenhar políticas urbanas, mas as medidas dos cidadãos. Obrigada outra vez para este reconhecimento. Esperamos que cada vez a mobilidade seja sempre desenhada conforme as exigências das próprias pessoas. Obrigada. O próximo prémio é para a empresa ou organização que mais se destacou na área da mobilidade inteligente em Portugal. Para entregar este prémio, convido Afonso Camões, administrador do Global Media Group. Bem-vindo. Esta categoria contou com nove candidaturas e o vencedor é Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra com o projeto para a Descarburização da Alta de Coimbra. E recebe o prémio o vereador Jorge Alves, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados e dos Transportes Urbanos de Coimbra. Senhor secretário de Estado e a organização desta iniciativa, nós somos repetentes. O ano passado também concorremos com outro projeto e também ganhamos. Ainda hoje nós temos os nossos troleis a funcionar e são 100% elétricos. O esforço que o município e os seus serviços municipalizados têm feito. Muito obrigado à organização. O último dos móveis de 2019 será entregue à candidatura que mais se destacou na categoria Cidades. Para entregar este prémio, convido o presidente do júri, Robert Stussi. E vamos conhecer os três finalistas. Câmara Municipal de Viseu Move Mobilidade Urbana de Viseu A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão Mobilidade Sustentável para o Campo Escolar Renault Portugal SA Porto Santo Smart Fossil Free Island E o vencedor é Move Mobilidade Urbana de Viseu da Câmara Municipal de Viseu Recebe o prémio João Paulo Gouveia Vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Viseu Muito obrigado. Boa tarde a todos. Naturalmente que esta é uma surpresa para Viseu. Queria naturalmente cumprimentar a organização e a empresa que organiza e dizer que realmente acordámos todos para a mobilidade e acho que vamos no bom caminho. E quando digo todos não é apenas Viseu é Viseu, cumprimento Coimbra também nossos vizinhos porque vamos todos neste caminho no caminho daquilo que é a sustentabilidade daquilo que é o greening daquilo que é o sequestro de carbono mas sobretudo e não esquecendo a qualidade de vida das pessoas. Uma salva de palmas para todos os que se candidataram também a esses prémios. Muito obrigado. E convido agora Robert Stussi o Presidente do Júri destes prémios para umas breves palavras. Pois as breves palavras há 30 segundos que me daram. Ok, 10 minutos. O júri claro, hoje é da festa e ninguém se lembra do júri mas o júri é importante não é só também saber os projetos mas também avaliar e dar perceber o que é o melhor projeto. Num carro, se claro, é mais fácil de fazer isto mas nestes projetos das últimas três categorias não é tão simples de avaliar. Então, parabéns ao júri queria agradecer ao Pryon e ao responsável do Pryon porque é claro sem isto também não podemos fazer os concursos. Não podemos fazer o que fosse